Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir. Esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma e assim você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária e possamos lidar da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida. E desejamos uma ótima audição. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com as suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos. Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego e lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou o irreal em uma situação. Aquilo que é importante e o que não é. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas. São do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem ou o mal, deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe é um bem supremo que inclui o mal. Mas, pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro do Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso quando comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é. Apenas isso. Essa permissão para ser nos transporta para além da mente, com seus padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoarmos cada momento, se permitirmos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Lembre-se de que não estamos aqui tratando de felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer, ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar, não podemos nos sentir felizes. É impossível. Mas podemos estar em paz. Pode até haver tristeza e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza. Uma calma, uma presença sagrada. Isso é a emanação do ser e isso é a paz interior, o bem que não tem opositores. Faça o que tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e, com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar as nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades? Isso foi escrito há dois mil anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar. Isto é, antes de perdoar. Com o perdão acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal. A transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que, de uma perspectiva limitada, percebemos como o mal, é, na verdade, parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como o mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consciência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação, não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado? Algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. E aí E aí